Música Professor Ijungida Reci nebe assina contrato Ihafulan Abril Liuba ameaça se buikota exame nacional Tamba la satisfaz o declaração Ministra Educação Dulce de Jesus Nebe Hateten La considera professor contratado no se la estende tan sirne contrato Ihetina Rihunrua Ruanulure Singhat Amicei la haloproceso aprendizazen no la apoio realização exame nacional no exame local Hanessan examinadora va estudante sira Iha dia 16 to 21 de outubro to retan aminia estatuto legal Ca proprio nudar professora e professor Iha loron quinta feira dia 14 de setembro de 2020 Sua Excelência Senhora Ministra da Educação Timor-Leste Governo da Sia Nian declaramos Dalla Ida Tan roliafuang nebe antes ne declara ona Iha ocasião encontro plano programa No orçamento 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 são ba Ministro Educação Nian ba Tinan 2024 no Tinan Lima Mai e a salão Delta Nova Comoro Iha entrevista né Sua Excelência Senhora Ministra declara Cata Ministro Educação se ralo ingresso especial va profesores contratado sira tuir decreto lei Número 31 barra 2023 nebe entra em vigor e a dia 1 de julho 2023 Ba profesores sira nebe e a contrato com Ministro Educação mínimo contrato ICUS e a fulano dezembro E a fulano de abril 2023 governo davalo e a tempo senhora ministra sei la considera Hanessan professores contratados mai be se selo Bazeaba declaração Sua Excelência Senhora Ministra Educação Timor-Leste Nian Nebe Mac Ami Sita Iha Leten Ami Nota No Hatene Momos Ona Ami Nia Estatuto Cata Senhora Ministra sei la extende ou la renova tan Ami Nia Contrato Iatina 2024 Satan considera netic Ami Bahia regime ingresso especial Nune Ami Profesores Contratado 2023 Hamutuk Rihung Ida Atus Hat Hat Nulu Resensia Feto no Mane Rolaran Tristi Marca a minha posição no Hatto'o a minha lamentação Banai Ulung Estado Timor-Leste Nian Liliu Ministério Educação Agustinho Pinto la concorda o declaração presidente sindicato professor Nebe Ha Karak propõe para o Ministério Educação Atua para o Profesor Sirane Contrato Ami Sente la participa de 이거 caiga vaia e ha amen nacional Ami gené四oks van contra Profesores Voluntari GEHA RIT 2007 2008 intamosir imaginee to장이 Tino nas a andressiona Ami Russia o Ministérium Educação La bele E ela politiza Ami Secone Ela politiza Então na realidade Ami Senteiапaru Amihhhh Have a versão Verificar Minestrado nazi O sindicato tem que analisar a linguagem. O sindicato tem que analisar a linguagem. O sindicato tem que analisar a linguagem. O sindicato tem que analisar a linguagem.